Oi gente Marco Roda da Caça tô aqui no saleiro queria ensinar aqui o pessoal como faz um saleiro para ficar top igual esse aí ó primeiramente o sal ó você vai espalhando ele assim ó o bicho fácil tanto faz você comprar sacola como um saco de 20kg rapaz que tá bem batido hein você vai espalhando ele para geral onde os animais tá passando mais cheio de raça ó E aí E aí E aí e atrair a bicharada o meu caso aqui eu trouxe 10 sacola Oi amor 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 posed amor 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 getting amor 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 Tirando que é Bão demais A conta tá aqui, hein Faleirão É isso aí, gente Compartilha aí quem Tá gostando Pra quem nunca viu Como que tá Alguma saleira É dessa maneira aqui, ó Se quiser ter um saleirão Só fazer o mesmo esquema Tenta ver se bem mais Lindo assim, cara Vou dar uma filmagem melhor Vou pra próxima etapa agora Tá derrubando tudo Tchau 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 Então, gente Fiz essa parte aí do sal Mandei o sal pra todo lado Agora eu vou fazer um aperitivo Pra chamar A bicharada Que é o milho Entendeu? Então Tô aqui com o milho E chamo os bichos Então Esse milho aqui Ele deve durar bem pouco Pra que o corpo Chega aqui Testado Forcada Forcada Pura, pião Forcada acaba com o trem, né? O vídeo geralmente eu não trago direto Porque eu sei que ele ficou com muito rápido Ele deve ficar batido aqui, cara Percezo Vamos lá Pura Pronto Pronto A Pura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certeza. Aqui tem mais. Para vocês terem noção. Está pisado. Você veio com saleira. É um saleiro bem grande. Está lá da câmera aí. Para vocês terem noção aí. Olha como é que está a coisa. Olha como é que está a coisa. Tudo ruído. Entendeu? Então a câmera já filmou bastante. Bastante porco aqui. Olha como é que está aí para vocês verem. Olha ali no pé daquele coco. Está derrubando isso coqueiro. Está vendo? O solo aqui. Ele já comeu quase todo. Olha essa parte aqui. Olha que está alto. Esse aqui era um chão plano. Entendeu? Já coloquei aqui uns 10 sacos de sal ou mais. Olha. Olha. Hoje eu vou tirar essa câmera aqui. Olha. Está vendo? Vou passar por aqui para vocês verem. Então aí. Eles vêm comendo aí. Olha. Aqui está vindo de tudo, cara. Olha. Derrubaram essas árvores. Está vendo? Essas árvores que eram tudo em pé. Aquela lá caída era em pé também. Essa aqui era em pé. Olha onde está subindo aqui. Olha aqui para vocês terem noção. Tem até um lugar de beber água ali agora. Olha. Olha aí. A altura desse negócio. Aqui onde está. Está comendo essa árvore. Eu joguei sal aqui. Olha. Ele está comendo essa árvore aqui todo dia. Olha. Isso aí. Olha. Aqui só. Está aqui um pouco. Estão aqui já. Correndo esse sal. Olha aí. Então. Esse aqui é o queixado, gente. Só que aqui que vem anta. Vem onça. Mutum. Tudo quanto lá. Olha aí. Olha isso aí para você ver. Então. Vocês que nunca fez um saleiro. Se quiser pegar umas dicas aqui. Compartilhar o vídeo. Entendeu? Ó. Como é que está esse negócio aí. 30. Faz dia que eu não venho aqui. Mas como larguei o sal aí despendurado. Aí o sal vai pingando. Entendeu? Está vendo ali onde está pingando. Está pingando bem ali. O saco está ali. Esse aqui ele subiu. Para vocês terem noção. Ele subiu ali. E arrancou ali. Está vendo? Rasgaram o saco de sal. Meio saco de sal que tinha. Entendeu? E roeram aí o negócio. Olha aí como é que está. Eles vêm daqui também. Tem outra câmara aqui. Ó. Uma câmara aqui. Olha a tria aí. Ó. Está vindo daí. Esse de ovinho aqui. para ver um mater daqui ó. Esse cantinho aqui. Entendeu? Mas está abatendo aí. Aí ó. Está roendo esse pau aqui tudo. Está virado o bicho. Vem porco de todo lado aqui. Eu vou ficar por aqui até mais tarde. Para mim ver se eu consigo. Filmar algum aí. Virar aqui. Só para lá de ficar aqui. Entendeu? Vou botar a câmara aqui de novo. Vou botar a câmara aqui de novo. É. Rapidão aparece. Queixada. Vai chegando aqui. Você escuta longe. as vezes. E aí você fica quietinho. Se eles não te perceberam o cheiro. Eles chegam de boa. Chega e vai comendo esse milho. Entendeu? Vai roendo essas... Pé de colpeiro. Pé de colpeiro. Você vê aí mesmo que está bem ruído. Aqui ó. Só desse comer. E as vezes a gente chega aqui. Ou eles já passaram. Ou eles vão vir mais tarde ainda. Entendeu? Vou ficar um pouco por aqui. Eu espero que vocês vão aparecer aí hoje. Então gente. Curte o vídeo aí. Saleirão. Na selva. Marco rota da casa. Tchau. Obrigado. Tchau.